Tá faltando aqueles dimas na conta, pra você poder ficar gemadão? Não perde tempo não, doidão. Acesse reidoscoins.com.br E o pau tá quebrando aonde? Eita, e já pularam pra cima da Laude aqui, hein? Caraca, Baque treinando? Alguma coisa não está certa aqui, senhor. Vamos ver, vamos ver. Eita, Baque sim! Vamos ver o ligeiro. Lixeiro! Dropar os jogadores aqui. É o time da K9 aqui, tá, do Lucas Rafael. Caralho, esse cara é tudo cego, filho. Gelo pras costas, ligeirinho. Que isso! E a Laude mantém a sua cal. E a Laude protege muito bem a sua cal, como ninguém. Como todos vocês. Acho que é cal... É, mano, acho que é apenas um complete, família. Você não tem que levar o pé da letra assim no bagulho, tá ligado? Eu acho que pode ser da U. Eu acho que pode ser da U. Eu acho. Não sei vocês. Ei, tá Laude Jenga. Laude Jenga. A Noise ontem, depois do anúncio, estão deixando o Jair ligeirinho freio efeito Noise. Poxa, o que que mudou? O anúncio? E a K9 tá com o Kurama de coach agora, tá? Canine. Deixa o likez na família. Laude é o caramba. Não, essa parada aí tá engraçada, hein, mano. E aí, tropa? Vocês querem que eu chame vocês de quê? Laudez ou Laudez? Laudez ou Laudez? Eu prefiro o Laudez, mano. Hã? Kaique nunca diz a verdade. Dito isso, é F-man Max. Pô, mas vocês tão trolando, né? Quem vai pegar essa aqui, ô? E aí, tá Laude Jenga. Laudez ou Laudez? Laudez ou Laudez? Fluxers ou Fluxuzetes? Pears ou Paisetes? Pears ou Paisetes? Amor, I love you. Deixa o like no bumbum. Amanhã vai ter novidade pra vocês. Tá porra, mano, ó. Aí não tá dando doce, não, menino. Amanhã, quinta-feira, eu falei pra vocês que vai ter anúncio do nosso projeto pra comunidade. A noite vai tomar costa aqui, ó. Vai tomar costa? Mas eles vão bolando botando. Que isso, noize? Olha o Jair ligeiro, mano. Ó o prado do Rush. Ó os mais loucos do Rush. Ressou, filho. Que isso? Mano, o máximo 4 kills, tá? Mano, olha o tanto de gente aqui, velho. Olha isso, parceiro. É. É, Jair ligeiro. Sejam bem-vindos a nós, senhores. Cadê o time da Ant? Vamos ver o time da Ant social. Mano, o Cavalo tá querendo o jogo, hein? Vou telar ele, vou telar ele. Pouco bilhetes premiados da ação. Verdade, galera. Acabou nessa queda aqui. Esclamou o competitivo. Minha opinião, tá? Minha opinião. Você não pode jamais desprezar, dispensar de um competitivo. E além disso tudo, a figura agora é F99, vai copar, hein? Os Coringas Anakata. Galera, lembrando que hoje tem Corujão, nosso diário. Exclamação, Corujão com o Kai no chat, quem quiser jogar, valeu? Só chamar a nossa DM, Lani, querida, maravilhosa. Fifi, visite negli. Fifi, visite negli. Caralho, mano. Olha isso, ó. Laude e... Já começou o pau quebrar aqui, o pau torar. Eita, lá o dirigiro. Caralho! Faz questão treinando um quebra de cal, né? Essa brincadeira toda. É, já deu boa ali, quatro quilos. Ok, isso. Jaya, você tá muito farpudo, Jaya. Você tá muito farpudo, Jaya. O Jaya tá se achando, né, mano? Esse Jaya Kenga. Visão. Tá. Fala, lenda. Fala, lenda. É o quê? Falou no maior tempão aqui. Não, chegou agora o áudio aqui pra mim, hein, pô. Por favor, princesa. Por favor, você te negli. O que você achou dos primeiros... Fala dele, fala dele. Vamos ver. Nós tá em Brasília já. Vamos ver o que o baque vai aprontar aqui. Tá de íris, tem íris, caso queira utilizar. Posição boa. Vamos ver. O que foi que você te negli? Jaya deitou um. Cozinha atrasado. Jaya deitou dois. Eita! Oi! Manda dez reais pra eu comprar um refri. Não, não. Rito setenta e três bilhões, novecentos e noventa e oito milhões e cinquenta e nove mil duzentos e noventa. Pô, tu mandou um real pra pedir dez quanto eu comprar o refri, cara? Eita! Que atropelo! Olha o Jaya, filho. Jaya, Kengo. Aí, ó. O cara tá mandando também tirar ali, ó. Agora... Tira aí, que idiota. Agora falta nove reais pro seu... Pro seu refrigerante, né, família? Paga, Kengo. Manda mais nove aí que eu devolvo o pitch. Não, que isso, mano. Calma lá, calma lá, calma lá. Deixa o like, tropa. Por favor, senti negli. Pô, pode falar do Fux, mas não fale do Mano Max. Exatamente. Se falar do cavalo aqui na minha frente, eu vou dar coisa, hein. Vamos ver... Eita, baquíqueria. Baquíqueria. Vai tomando, não esculpe. Galera, likezinho, por favor. Nossa metinha pra hoje de novo. Três mil likes. Pode parar essa livezinha maravilhosa, gostosa. Você está ligado como acontece, né? Você sabe? Qual posição que eles pegaram na tabela? Na tabela geral. Ei, só em qual posição? Claudino Otario mandou um real. Oi, bebê. Tira esse FDP, moleque doente. Que risa, rapaz. Você tem que contra-argumentar o cara, família. Top oito. Caldino Punhetinha mandou um real. Cada meu criança todo poderoso que não ganha título há quase um ano. Que isso, Claudino Punhetinha? Mano, vocês não estão preparados para essa era nova dos crias. Vocês não estão preparados. Steph Curry, Michael Jordan. Qual que é o quarto, velho? Esqueci. Galera, aí é o drink da NBA, pô. Esses crias novos aí, menino. Ó o Tuzinho. Vai tomando. Ó, o posseamento da F99 é bom, hein? Será que eu vou dar bom no ball pit? F99 e laude, tá? Ih, rapaz. E o amendão, ó. Ó o suporte. Esse cara é bom, velho. Esse cara, olha o que ele fez com a noz, ó. Ó. Fez de tapetinho. 23 que vai tomando, tá? E a noz foi evaporada. Ué, eles estão sem bagulho de reviver? Acho que não volta mais esse time. Caraca, Guilherme. Essa sai quebra que você tá zicando aqui, hein, mano? Band ruim. Eles que estão ruim, é com o pé minha? Deixa o likezão, tropa. A seleção da Nakata vai estar no jogo? Vou escrever minha seleção, mas você já tem uma vaga, Nakata. Você é minha de raça, caralho. Tu é premium. Eita, Laude Barra, que vai salvar as cinco, Rafael. Confia. Ah, já tava grudado. Nossa, Bac deve ter gritado. Rafael, corre, corre, corre. Vamos ver. Quem tá? Eita. Laude Jaya pegou. Quem tá ruxando aqui? VKS. Fusão. O time da fusão. O time do Kaique. A Borilhão só contra emulador. Os caras vão entender nada, mano. Só ruxador de psicopata. Imagina, Borilhão. Do nada. Caralho. Pega. Pega, pitinho. Caralho, tuzinha. Uma bala. Lancinha. Caralho. Deixeira pra pegar aqui, ó. Falei. Eita, progredor. Filha da... Olha. Eu também é Love You. Te amo, Love You. Te amo, Nakatu. Aí, tropa. Falar pra vocês que não conhecem a Nakata. Nakata é o Pintel, com todo respeito, minha parceira. É por isso que a Nakata não boia a cara, tá ligado? A gente só conhece o trabalho de excelência que ela faz. Se a Nakata colocar o ícone real dela, a lata real dela, vocês vão se apaixonar. Vocês estão ligados, né? Você já viu Nakata já, Galdino? Mano, galera, eu acho que vai ter alguma novidade nesse time aí, velho. Eu acho que vai ter uma pequena novidade. Se pá. Rapaziada, duas mil essas pessoas na live e, porra, só 1.700 likes? Esse cálculo não tá certo, Galdino. Fala pra mim. Tá... Esse cálculo... Não. Tá... Eu tô assim, maluco, cara. Olha que criança doente, cara. E ele quer mais, né? Finalizou, se o cara tiver no futuro. Toma. Ah, Vinarayga. Depois do escultorzinho conheceu a vida. Chat, o que que é a vida, galera? A vida é uma maravilha. A vida é amara em bigode. Para em bigode, barão caramba. Não é mulher, é homem. Já descobri. Só por causa da música que botou ali. Então, para de... Vai lá que... Você é preconceito, irmão? É homem, tropa. É preconceito? Então quer dizer que a menina... Não é preconceito, não. É por causa da música. A menina não pode ouvir o avô, então? Não. Aquela ali, não. Por quê? Eita, toma essa macetada do Thor. É, tropa. F99 tá sendo algar isso aqui do time da... Da nós, hein. Na catinha chegou. Os coriga começaram a macetar, velho. Sem pena. Fica aí, Kaique. Ou tu revela. Ou ela é homem... Ou é mulher de bandido. Ah, vamos lá. RJ, cria. PC é de última geração, irmãozinho. Para você bater na cara de emulador mobile maluco. Né? Ou, se você preferir, 10 mil reais. Exclamação ação aí no chat, tá bom? Só digitar, clica no link e adquira a cotinha de vocês aí. Lembrando, galera, que nessa ação tem bilhetes premiados. E o top comprador, quem mais comprar bilhetes, leva 3 mil reais pra casa. Daqui a pouco eu vou ver quem tá top 1 ali. Oi? Quem é o guerreiro que tá na frente? Mano, é o Vander. O mano que ganhou dois bilhetes premiados. Ele acho que tá com 15 mil bilhetes. Vamos ver, vamos ver. Nós, F99, antes. Ah, eu vou ver na Riot. Vou, vocês querem que eu telecampa, velho. É muita gente aqui, filho. Toma. Ah! Eita, Jump Jaya. Jaya Kenga. Parou, 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 parou. Parou, manteiga. Não, não, você tá roubando. Como assim, mano? O cara pula e mata. E vai atrás, tá? Rapaz, Jaya. Não, Trop, isso aqui é... Pode chamar um negocinho ali, filho. Pula o botão. Eita, Pinot. Dash. E giro. Quem vai treinar? E ele não para. O Jaya não para. Jaya! Mais um. Que isso? Que isso? Mano, parece que quem tá fazendo o negocinho é o Jaya, viu? Tá pra ir lá, moleque. Eu tô certo ou não tô aí, ó. Jogador do trem? Tem uma opção. Ah, ave maria. O cara é bom, bom, né? Obrigadina, você tem que entender. Aí, Kaique, a opção é a seguinte. Quando o Bac estiver fazendo pingue de Bac, quem é o inteligente do time? Ah. Vai ser quem? Ninguém, não tem. Tem o VT na calca. Ah, VT na calca. Tem que ter inteligente no campo de batalha. Nada, nada. O Chantzu não ficava lá na... Ficou de sereca. Pô. Hashtag... Hashtag... Shara, please. Não, assim, imagina, família. O que eu quinto play é pra aumentar o sarrafo da competitividade dentro do jogo. Se o cara não estiver bem, fi, vem, 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 vem. Banquinho, banquinho pra você. Rapaziada, mano, 3.400 pessoas na live. Que porra é essa, velho? Olha a carta, você divulgou minha live, né? Ontem a carta divulgou a live da Sarita lá no Twitter. Foi lá na live da Sarita, deu a moral. Colocaram o link da minha live onde? No Como Xereca? Que isso, rapaz. Vai responder também, tudo certo. Tu era CPT. Bonzão de CPT. Mano, ou na carta, assim, na sua visão analística, será que tem uma possibilidade do... do Monomarco jogar pela Ant, velho? Sai dos pias, velho? Como assim, velho? E eu acho, sabe por que eu acho que ele pode ficar, galera? Porque eu não brilho o celular dado com a corrida deixa, sabe? Que ele vai sair e tal, mano. Se ele fosse sair realmente, não ia ficar falando assim. Quem é esse celular que tu dobrou ontem, tá ligado, né, velho? Toma. Ah, treidor de cima. Nossa, que isso ligeiro. É isso aí, ó. Dupla de rush tem que jogar assim, família. Nossa, já é. Puta que pariu. Dupla de rush tem que jogar assim, velho. Grudando. Um no outro, filho. Se um cair, já trade. Tem que ter trade, galera. Psicolox. Crazy. O estúdio foi no drop fazer o quê? Então... Que isso, menorzinho? Bora ver o cavalo. Cavalo. Toma. Coição. Mas aí tomou. Aí tomou. Ó o Venni, mano. Perto do cara aqui, ó. Do nada, mano. O Venni na rinacal. Que esse doente dentro do gás, mano? Aí eu ia falar isso mesmo. Que esse doente dentro do gás, velho? Eu ia xingar muito, falando que tem o cara no gás. Pelo amor de Deus. E vai tomando. Ele quer mais, ó. Eita, Pelé. Aqui acabou, Pelé. Caralho. Um apocalipse vai acontecendo, senhoras e senhores. Pode fodar apocalíptica noise. Bom, se vocês não se carem, né? Aqui é GG ou não? NT ou GG? Não compararam com o Up, não. Não compararam com o Up, né? Não. É maluquice. Nossa, vocês vão fazer a boa aqui, ó. Vamos ver. Ó. Ó. Já chegaram. Aí, acabou. Ó o rolo com o pressor. Ó o rolo com o pressor. Como vem? Que isso? E só tem mais um. Caralho. Olha, 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 olha. Olha os dois rush, ó. Eita, tuzinho tomou da onde? Oxi. Olha a deusa, moleque. Virando mãe. Meu Deus. Eles não vão jogar esse buia, não? Meu Deus, ele levantou ali sozinho. Levantou, tava com o Novo Futuro. Novo Futuro. Ó, ó. Aí vocês vão ter que carrega aí, cara. Ó. Ó, pararam um pouco. Tá vendo? Ele estava sem freio. Só que a Medusa lá atrás, ela dropou dois jogadores. Aí, ela vai subir nesse portal. Olha o Tuzinho louco, velho. Aí, jogou com o Pé. Ave Maria. E vai salvar o Baque ainda. Jogou muito lá no suporte. Que isso, moleque? Que partida é essa, moleque? Que isso? Que isso? Vamos ver. Ligeiro. É mais um jogador, filho. É 32 kills. É recorde. No X-treino da tardezinha. Deixou salvar, mano. Que pilão. Quer mais queira essa, malandro? Vamos ver. Ó. Tô sem. Um pra um pra Magali. Colocou a 124. Se aqui o contar é dele. Estreifou, pegou. Pô, Magali. Dez horas de free fire. Vai streifar pro cara assim, Magali? Ô, Magali. Magalu, Magalu. Quem vai pegar Magalu aqui? Tá, hein? Maranhinho. Como faz isso aqui? Caralho, mano. Quatro mil negos da live. Pega, pega. Pega, pega, pega. Toma. Mano, 30 fuck 3 kills. Senhoras e senhores. A era da noise começou. Tá, pé, menor. Ré. Ave Maria, doido. Ave Maria. Vamos aqui, filho. Pro Twitter agora. Mas, ó. Eu vou tentar explicar, galera. É, só falando. Pra ver se vocês conseguem consultar o número de vocês. Quando vocês entram ali, exclamação ação, vai ter o link aí pra vocês entrarem e compararem a quantidade que vocês quiserem de bilhetes. Correto? Aí vocês vão lá e compram o bilhete. Aí, no site, vai ter consultar bilhete, lá na parte superior. O que vocês vão fazer ali? Consultar os seus bilhetes. Você vai ter que colocar o seu número que você fez o cadastro. Por isso que eu falo, tem que ser um número idêntico. Que é o mesmo número. Lorde, manda um real. E aí, Jaya? Eu vou parar de ler essas paradas, mano. Sempre quando vocês pedirem pra eu, tipo, dar um sorrisão, eu não vou fazer mais isso. Eu vou fazer isso aqui pra vocês, ó. Ó, vou fazer isso aqui pra vocês. Porque, pô, eu sou um cara maneiro, gente boa, dou um sorrisão na, pô. Na maior paizinha, o cara me mete uma dessas. Tinha que ser lá o de Jaya, pô. Entendeu? Tinha que ficar na base. Não tinha que ir pra, Lorde. Uma miséria dessa. Tinha que ficar na base, o Edson não pagar o salário pra ele, não o GB. Receber código no GB, cara. Uma peste dessa. Se eu pego na rua, o que que eu faço? Tô estrangulo, pô. Pelo... Não, é sério, pô. Entendeu? Dá cara na mão dele. É por isso que foi, ó. A zica da nós não ganhar o All-In. O DJ mudou essa mensagem, pô. Se miséria. Se cadeludo. Esse filho de... Olha. Deixa eu quieto, deixa eu quieto, Lorde Feliz. Deixa eu quieto. Vocês ficam rindo aí, né? Vocês gostam de ver os outros se ferrando, né? Tudo bem. Tudo bem. Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Tudo bem. Vamos ver. Toma, do ligeiro. Cala a boca. Aí toma. Lá em cima tem Grêmio e Ante brigando. Ave Maria, doido. F99 e Loise. Loise e F99. Tinha que ser Loise, né, galera? Com L. Faça o L de Loise. Baixa o sinado, Galdino. Pra se chamar Loise a partir de hoje. O que você acha? Baixão aqui? Loise. Loise! Pra ser L de Laude. Faça o L de Loise. Faça o L de Laude. Não, né? Ele é não, né, família? Tá sacando. Bebe Loise. Bebe Loise. Bebe Loise. Lá vem os Bebe Loises. Sai fora. Não, não. Ah, é a boa, caralho. Não é não, família? Bora, salve o Thiago. Salve o Thiago usado. Como é que você tá? Loise. Melhor não. Salô. Melhor não. Lá vem a Loise. Lá vem a Loise. A tropa da L. Da Loise. Pra cima do L de Revela. Loise. Ah, trem Loise. Não, pare. Foi mal, mano. Eu tô dando ideia pra maluca, né, mano? Ultimamente só tô dando ideia pra doente. Lá vem os Lauders. Caralho, se eu não me santo isso. Mano, o que isso, Tuzinho? Trepa e jogue. Jogue, trepa e toque. Ave Maria. Que isso, Kaique Brown? Da porra. Cê, 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 cê. É, 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 é. Inteligência artificial, caralho, essa voz? É, é. Isso. Caralho, Tuzinho, vai nó. Faz de novo, faz de novo. Vamos telar ele aqui, peraí. Cara, tem que beber água. Vai, telar ele aí, vai. Ave Maria, doido. É, ave Maria. E aí, Sasuke? Te saiu da nada, hein, Sade? Moleque tá com ovo na garganta. Colega, eu tô tirando ovo na garganta. Poxa, alguém colocou ovo na garganta do ovo aí, velho. A moral, velho. Quem colocou, tira. Tira! Tira que eu quero narrar, tira! Tira que eu quero narrar! Aí, ó, foda. Vamos ver, B4 e nós aqui, hein. Tira! Viado, olha esse Jaya, mano. Olha esse baque, pô. Olha o lixeiro, velho. Mano, ainda tem torcedor que fica com o pé atrás com esse time, pô. Depois desse time correta, é isso que acontece, pô. Olha! Misericórdia! Tira, 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 que eu quero narrar! Lá deles, e vocês? Lindoma 6 horas, né, família? Hoje, né? Galera, crias vão estar treinando nesse diário. Nesse diário, nesse treino, não. 15 kills. Será que vai apitar a dobradinha dos homens? Foda, vocês não vão bater 3 mil likes mesmo, não? Eu vou fechar live, hein. É só você. Vamos nessa. É a Loise agora, Jaya. É um 2x2. F99 de novo, porém não será o gás. Jaya, pra cima do primeiro. A vontade se mantém, Jaya vai tomando. É só o tossinho. Aqui a casa vai caindo, já era. E um abraço! Um abraço, não, eu não tenho. O Loise... Peraí, peraí. Não, eles voltaram. É porque tem reviver. Tá caindo do céu, tá caindo do céu. Remake, foda-se. Vai ter remake. É remake ali. Caraca, o jogo não deixou eles morrendo não, ó. Estão caindo do céu. É remake. Bota nele pra nós ver eles morrendo no céu. Que isso, cara. Os caras já estão lá na safe lá, ó. Deixa eu ver. Ush, estão longe pra caceta. Vamos ver, F99. Galera, mano, quem tá chegando agora, sejam bem-vindos, se inscrevam no canal, por favor. O que é que vai entrar em festa? O que vai entrar em festa? Seu ano. Ô, tu não vai fazer ano em festa? Ah, meu Deus do céu. Aí, família. Falando nisso, já comprou meu presente, cara? Tá chegando. Volta, volta nove dias, viu? Manaus. Galera de Manaus, mano. Manaus, São Paulo, o Nordeste em peso. Capão Redondo. Capão Redondo só a tropa não mantém. Capivari. São Paulo, São Mateus. Aí, sim. São Mateus é um lugar muito da hora. Que isso, ligeiro? Lixeiro. E olha nóis. Não para, tá? Galera, é isso aqui que eu sempre cobro eles, mano. Jogo de recuperação bem feito. Vocês viram? Perderam a briga com bastante kills. Reviveram. Mas, claro, que no competitivo não teria essa opção. Mas, tivesse lojinha. Fizeram o jogo perpente de recuperação, mano. Jogo muito bom. Vamos ver um aqui. Tá chegando o aniversário aí. Não curra 3k de like aí. Oxi. Olha o Greg enfatinhando o cara, rapaz. Vamos ver. Greg. Ô, Greg. Caralho, saudade de Greguxo. Ligeiro. Num para um, é ligeirinho? Ó, ó. Pegou o portal, coxinha. Vamos ver. Mano, esse ligeiro é trem, né? Olha esse moleque. Olha esse moleque, pá. Ele é louco, filho. Tá, mas errou. Ai, se ele pega. Vamos ver, Bach. Suporte de milhões aí. E ele tá sem eles, hein? Tuzinho não pode nem pensar em cair. Jogada nas costas do Bach. Deixou ressar na frente dele. Hum, acabou a bala. E o Bach caiu. Hum. Quando ele era lá da Davis, ele não tinha toda essa mira que ele tem hoje. A curva de evolução dele foi bem grande. Não, porra. A curva dele foi praticamente up, up, up. Caralho, Bach. Só põe o Puglant. Pode acontecer a mesma coisa com o Mano Max. Será que existe o mundo? É verdade. Verdade, né, família? Existe, mas acho que o Puglant está cortando o curso e não faria muito sentido. É porque o... Ô, Diego. Por que eu falo isso? Porque o Mano Max, ele é um funcionário pagável. Sabe? Tipo, ele consegue fazer entrega. Faz muita live. Tá pegando muitos números. Então, é mais ou menos nessa parte que eu estou falando isso, sabe? Isso, eu acho que... Hoje o Puglant está no Mano Max, não. É o quê? Eu acho que hoje em dia o Puglant tem muito esforço para manter o Mano Max, não. Por exemplo, não é como manter o Mano Max, não. Dois. Que isso? É mais em conta, né? Verda, a Widj revela, ela veio pular aqui na tirolesa. Foi um atrás do outro, caindo. Agora chegou o Fure também. Misericórdia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó, chegou a Red Soca lá, ó, no Clutch. No, no Flanco. Ó, aqui a Laude tem que ser adulta, nós. Ó, já caiu dois. Só tem o Bac e o Ligeiro. O que que teria que fazer aqui, chat? É jogar recuando, loja. Três times em tirolesa. Pode chegar mais ainda. Um que vai, o outro segurar. Mas eu acho que os dois já voltaram já para o jogo. Deixa eu ver. É, já voltou, é, já voltou pelo menos dois. Caralho, já é maluco. É, um vai ter que segurar os pontos. É assim que acontece. Ave Maria, doido. Faz isso aí em campeonato, é revivir o cara no mesmo lugar. Pistola. É, gente, com força, filho. Todos contra nós. Lindoma às que horas? Galera, eu acho que o Lindoma é seis horas. Da tarde, da noite, não sei. Como vocês preferem. Menorzinho, menorzinho é lindo. E aí, sete. Menorzinho é o Bacinho. Briga boa. Mano, sabe o que eu vou lançar, galera? Colírios FF. Pan. Pode anotar aí, viu? Projetinho novo aqui na live da resenha. Os jogadores mais bonitos do cenário do Free Fire. Colírios FF. Vai ser da hora. Só a disputa sinistra. Menorzinho, ó. Ah, lá. A Isoca já foi cómodo. Menorzinho. O voto dela. É na areia. Vamos ver a Isoca, hein? E lá, Deusinha, mano. Deusinha é trem. Você toparia um date comigo? A hora que você quiser, Netflix. Netflix dos baile. Mas vai ser no bailão esse date? Como é que é? Bora, salve. Salve pra mim. E aí, Otávio? Como é que você tá, fiote? Até a roupa do Menorzinho é feio. Vocês estão trolando, velho. Ô, Gigi. Esse chate tá trolando, Gigi. Aí não pode? Tá mal. Tá mal. Quem é o FF. Vai ser o trau. Você acha ele mais bonito do Free Fire? Será que é o mais bonito. Será? Apesar que o Isoca é bonito mesmo. Tá bonitinho. Toma. Caralho. Caralho. Que sapatada da Deusa. Toma. Caralho. Moleque, moleque. Moleque, moleque. Rapaz, se a Deusa dropa mais um ali. Nossa senhora. Tá lapada a secadadinha. Olha. Tá prela. Vai, bombão. Vai. Vai de boqueta pra Deus. Pra tu ver o que vai acontecer com os seus dentes. Misericórdia. Hashtag mãe no chat, família. Você é loira. Tom, pum, pum. Olha o Jair. Vai dropar em cima da raiz, só. Maluco, ó. Ó. Às vezes no campeonato os caras tentam botar o portal. Nunca dá. Meu Deus. Merda. Ah, ha, 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 ha. Ó. Ó. O avião de cada vez, hein. Só acho que a trade foi essencial. Rapaz. Eita, portal cansado. Quanto é isso, William? Quanto é isso, mano? Colocar portal no emulador é embaçado. Eu não consigo, não. É difícil. Oi, Vitor. Noize vai papar tudo esse ano. Manda salve, Kaique. Salve, Vitão. Chat, vocês concordam com o Vitor? Que a Noize vai papar tudo esse ano? Mandou cinco ós pra nós? Hashtag Vitor Humilde. Ela sabia. Ela tava vendo, caralho. O portal. Quem concorda, dita sim. Quem concorda, dita não. Acho que papo uns oito. Caralho, oito títulos, mano. É título pra Dedéu, viu? Oito títulos é título pra Dedéu, velho. Oito títulos é título pra Dedéu, filho. Ó o Xande de Pilares, ó. Ligeiro. Tá tomando o tiro da onde? Ah, da fusão. Tá, ele, o Tuzinho aqui, o... O Jair tá caindo agora pra pegar aqui. Nossa, olha, olha. Olha a malandragem. Mano, se ele pegar... Ó, se ele pegar... Foi espotado. X1 aqui. Vamos ver. Já é uma umpa e um sonho. Caralho! Caralho, jogou, mano. Jogou. Já recua, boa. Nossa. Caralho, 6ix9ine. Não precisava fazer isso não, mano. Porra, 6ix9ine. Aí é foda, pô. Aí deu uma acertada no garoto Jair ali, velho. É, só sapatado. Abre maria, menino. Mas o Jair jogou bem ali, mano. Jogou bem, jogou bem. Que isso? Deitou, dormiu, tomou, subiu. Ah, um Vinar Rios. Ó, o Mendão já pegou o portal, hein. E tem informação do Bach. Bach tirou a cabeça de fora. Lá nele. Vocês, né. Se ficou boladão. Claro, pô. Pegou o cara ali do nada. Ó, ele vai pegar o portal, ó. Bach maluco. Olha, mano. Vai cair em cima da cabeça do... Do Mendes. Rapaziada, deixa o likezão, mano. Que tá chegando agora. Se inscreva no canal também. Falta 5. 5. 5 frituris. Vê lo? Relocate. Ih, tá de iris lá do outro lado. É, vai ter que se agrupar lá em tirolesa. Ó, x1 de cria aqui, hein. Quem ganha, tropa? Já era. Ô! Me acertou. Ô! Gabriel, nessa! Vai deixar ressar, hein. Vai ressar, hein, Gabriel. Vamos ver. Tá de iris. Pede ele e faz a boa. Hum, dual alp. Ele tá de iris ainda. Aqui acabou. O Tuzinho chegou tarde. Nossa! Se o Tuzinho tivesse de iris, ele salvava o Bach. Caralho, jogou muito, hein, mano. Galera, F99 noise, velho. Caralho, só tá dando zoom, hein, Galdão. É, fizeram o segundo pra salvar o cara ali, velho. É porque, mano, tem que ser muito rápido, filho. Bagulho roubado. E a B4 vai chegar agora, ó. Ih, Tuzinho, aí azedou pra você o pé do Furano. Faz uma loucura pra mim. Eu, Tuzinho, macitar. Vê ele cair. Lá de cima, quem vai dar o host? Mauricinho, pegou aqui o malandrão. Vamos neles, F99. Tuzinho.